Sejam bem-vindos, como vai? É um prazer estar aqui, Rony, é um prazer receber. Nós temos um convidado ilustre hoje aqui, um convidado que eu sou, eu admiro, eu sigo ele nas redes sociais. É um baita conhecedor do nosso tema de hoje. Aqui você vai encontrar experiências, bate-papo, tudo sobre a nossa profissão. Sejam bem-vindos! Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui para o primeiro podcast de Piracicaba e região. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu, Rony Mota e Robson Gomes estaremos aqui para trazer tudo que a gente puder de conhecimento para vocês, motoristas. A gente está aqui hoje, como o Robson falou, com o Samuel, falando de APP, conhecedor de nossas normas, regras e de como trabalhar em nossas cidades regionais. Que vocês sabem que em cidades do interior é diferente de São Paulo, diferente do Rio, tem que ter um processo diferente de trabalho. E nós vamos estar hoje trabalhando e conversando com ele para a gente debater sobre essas coisas. E falando sobre o PL12, que é o que tem acontecido agora nesse momento, que tem nos dado muito trabalho e dor de cabeça. Então vou passar para vocês agora o Samuel, que é o nosso convidado no dia de hoje. Samuel, é um prazer ter você aqui hoje com a gente, meu amigo. Muito obrigado, me sinto muito honrado. É o primeiro Pira Drive, né? Sim, o primeiro Pira Drive. Então, me sinto extremamente honrado. Somos aqui da região, né? Sou de Sorocaba, aqui em Piracicaba, dá mais ou menos cento e poucos quilômetros. E eu me sinto muito honrado por estar aqui com vocês, Rony, Robson. E poder passar aí para o pessoal, motoristas, aplicativos, passageiros, pessoal que está envolvido com esse nosso trabalho. Para a gente poder bater um papo aí bem legal. É bacana. Samuel, hoje a gente vai falar sobre a PL 12 2024. Meu amigo, isso está dando trabalho para a gente. A gente está indo para a rua. A Piracicaba foi para a rua. Os motoristas se reuniram. Fizemos uma carreata com o apoio da Prefeitura, com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores. Rapaz, a gente está lutando, lutando, lutando. Mas a gente percebe, Samuel, que nem todos os motoristas se engajam. Mas isso não é problema para a gente, não. A gente sabe das dificuldades de cada um, cada um sabe aonde o calo aperta. A gente entende. Mas o objetivo nosso é realmente lutar. Lutar para que essa PLP morra. Exatamente. Para que essa PLP vá para a lata do lixo. Mas, para isso, a gente precisa entender. E os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, os nossos motoristas que nos acompanham, precisam entender. O que que essa PLP 12 está falando, cara? A gente fez um movimento aqui, uma paralisação com os motoristas. E no começo, muitos vieram para a paralisação, às vezes para saber, paralisação para nos apoiar. No local, eu conversei bastante com o pessoal, tudo foi para eles aguardarem. O Robson já está chegando também, tivemos um probleminha de atraso. O Robson chegou e falou assim, agora nós vamos explanar para vocês o que é a PLP 12. Quando a gente começou a explanar o que era a PLP 12, no começo, que era a primeira que a gente estava no processo, o que ia acontecer, o que o motorista ia sofrer, como ele ia ser penalizado, o que ele ia deixar de ganhar, quais as coisas que ele ia ser obrigado a fazer, quais as obrigações que a empresa ia ter com ele, que seriam nenhuma, benefícios, nenhum, responsabilidades, nenhuma, e o motorista só tomando. Os caras ficaram em choque, ficaram em choque. Mas antes de a gente dar a palavra para você, eu gostaria de passar os nossos patrocinadores aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. O primeiro patrocinador aqui, que está junto com a gente, inclusive eu estive ontem lá, rapaz. Aí sim. Eu almocei nesse lugar aqui, tempero, rapaz. Falando de comida. E pensa numa comida mineira topzera, cara. Tempero da hora. Leandro é um amigo de longa data já também, eu lembrei dele, fui lá convidá-lo para estar participando e tudo. E de prontidão, a primeira palavra que eu falei, ele falou assim, meu amigo, o que você fizer está bem feito. Olha só. Ele falou assim, eu acompanho o trabalho seu, eu acompanho aí os seus canais, e vai ser bem-vindo aqui. Eu quero dar o almoço para o seu convidado, fazer ele aqui. Beleza. Eu falo para você que é a melhor comida de Piracicaba. Vamos lá. Minha mineira no fogão a lenha. A lenha, rapaz. Olha, eu costumo repetir o prato. Você pode ser ou não? Hoje você pode. Lá é a vontade. Ó, 25 reais. Você come à vontade a melhor comida mineira de Piracicaba. Ó, o endereço. Avenida dos Marins, 1749. Glebas, Califórnia. Ali, passando o Jupiá. E outra coisa. Telefone. Ó, o Zap. O Zap. 996-78-2715. E outra coisa também. Caso você não consiga ir até lá, você quiser que ele experimentasse a comida dele, Marmitex. Ele tem vários tipos de Marmitex. Pequena, média e grande, com duas ou três acompanhamentos ou mistura. Você pode ligar lá. O próprio Leandro vai te atender. Se você direcionar o seu celular para aquele QR Code, ou chamar no WhatsApp pelo telefone, e ele prontamente vai atender vocês lá no local. Pensa numa comida. Show de bola. Show de bola. Padrão. Outro amigo nosso. Vamos testar. Piragô. Piragô. Ah, na sua cidade. Aplicativo regional. É, aplicativo da cidade, rapaz. Ah, sim. Muito bom. Eu sempre apoiei aplicativo regional. Eu também acho muito melhor. Inclusive, eu fazia lives de aplicativos regionais. Por exemplo, você é um empresário que tem aplicativo. Sim. Eu sempre apoiei. Eu quero te ouvir. Eu gosto que você fale sobre o seu aplicativo. Então, que maravilha. Tem aqui em Piracicaba. E eu acho que facilita muito para o motorista também. Por quê? A gente tem acesso ao dono, quem dirige a você, quais são nossos problemas, o que precisa ser melhorado. Ele está para nos atender. É muito mais fácil. Hoje, você precisa falar com a Uber, o que acontece? Ah, não. Hoje é o Algoritmo. Algoritmo. A Indrive. Você fica na fila com eles. E humanizado, né? A segurança para os motoristas é fenomenal, cara. Foto do passageiro. Ele tem todos os dados do passageiro. Qualquer problema, o motorista entra em contato. Ele auxilia. Pensa no... Detalhe. É vantajoso correr com esse aplicativo na cidade. Sim. Tem muitos aplicativos regionais que pagam muito melhor do que o Uber. Esse paga. Esse é um deles, né? É um deles, né? Isso, isso. Inclusive, gente, quero lembrar vocês, hein? Semana que vem, Luciana, da Lady Driver, representante de Sorocaba, uma representante feminina, vai estar aqui com a gente também. Então, eu estou convidando vocês. Nos acompanhe. Gente, muito bacana. Que a Luciana vai estar aqui com a gente semana que vem. Eu gostei daquele momento que ela jogou, jogou, jogou aquela... Aquele projeto na cara do deputado. Cale sua boca. Não, jogou no chão. Jogou no chão. Jogou no chão. Bacana demais. Preste para ninguém isso aqui. Certo. É assim que tem que ser. Sim, viu? Eu achei a hipocrisia e a ironia total da seguinte maneira. Os representantes da justiça têm o respaldo da prefeitura e deles para estar viajando e estar para debater sobre as comissões. Sim, sim. Certo? Estão pagando para o sindicato ir, meu amigo. E a gente tem que tirar do nosso bolso. A gente sabe o que é. Por exemplo, assim, vai... Você tira do seu bolso, a gente tira do nosso bolso para ter que ir para Brasília para debater, para ir para São Paulo para debater. Pessoal que veio de Goiás, pessoal que veio de Mato Grosso. Paraná. Vem. A gente tem que tirar do nosso bolso para ir lá se defender. Porque o pessoal fala assim, se você quer se defender, vá lá. Ah, isso é uma injustiça, gente. São viagens longas, né? Mais de mil quilômetros aí, esses deslocamentos. Você perde dois, três dias. É. Entendeu? É complicado. Outro amigo nosso é Megafilme. Você tem Insufilme no seu canal? Megafilme? É Insufilme. Ah, Insufilme. Isso. Película. O meu tem, meu carro tem. Película automotiva. Eu acho assim, que é muito importante para o motorista. Isso é importantíssimo. Cara. Calor que a gente tem aqui na nossa região é demais. A película vai ajudar a manter o calor do seu carro. Para a maior parte, para a gente, o que é melhor ainda? Segurança. Segurança. O pessoal não vê o que está acontecendo dentro do seu carro, não vê nada dentro do seu carro também. E esse é um parceiro nosso, que ele faz em sua residência, atende o seu carro. Atende a domicílio. Então, você monta esse aplicativo, que troca seu carro direto, está sem o seu filme, quer proteção e mais segurança, Megafilmes, nosso amigo. E você precisando, é só procurá-lo. Temos ali o telefone de contato também, um parceiro nosso. 99781-1313. 1313. Não esqueço. Tem que ter 1313 no seu... Não, é para dar sorte. É para dar sorte para si. É maravilha. Avenida Raposo Tavares 2061, lá no Vila Cristina. Maravilha. Megafilme. Ótimo. Onde colocou o seu filminho? Coloquei, semana passada. Fui lá. Fui com ele. Já amigo meu, sempre coloco isso no meu carro, sempre coloco temperatura. E assim, eu tenho um costume que muitos não gostam, mas assim, eu ponho na frente, porque eu viajo muito à noite. Faróis, madrugada, eu me pego muito caminhão. E aquele caminhão tem aquela luz, que eles falam que é de neve. Rapaz, aquilo lá cega, a gente parece que vira um raio-x. Quando eles ligam aquilo lá. Então assim, eu viajo muito durante a noite. Então, eu coloco sempre uma película mais fraquinha na frente, para poder estar melhorando. Ótimo. E eu ia perguntar para ele, você tem lá na sua região um sistema de segurança, proteção veicular para o seu carro lá? Sim. Bom, o meu carro eu utilizo da Masp, né? Da Masp, São Paulo. Da Masp, que é de São Paulo. Ah, isso. Acho que não é só o primeiro. É porque você não conhece a Decaro. É a Decaro. Estudar e morar em Portugal. Estudar e morar em Portugal. Minha descendência é de Portugal, hein? Meu avô é português. Meu avô é português. E eu tenho uma vontade de conhecer Portugal. Chegou a oportunidade. Olha aí, ó. Tá vendo? Vamos falar um pouco da Decaro. Põe, põe... A Decaro pra gente aqui. A Decaro, acho que a Decaro não tá aí, né? Você não mandou. Não chegou aí pra você. Não, não veio a Decaro, não veio. Tá. Mas põe o logo da... Tá aqui, na caneca, aqui, ó. Mas a Decaro tá aqui também, ó. A Decaro tá dando aqui a caneca pro nosso convidado, as canetas. Põe o nosso logo do podcast aqui. A Decaro, vou contar a história pra você da Decaro. A Decaro é o pessoal do Rio Claro. Cara, a gente foi lá tomar um café com esse pessoal. Pensa numa organização de... 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 de empresa. Cara, atendimento ao motorista. Você bateu o carro. É, é, é... Tem tudo, cara. A Decaro é assim. A Decaro... Nós conhecemos a Decaro há dois anos atrás. Nos convidaram pra associação da Inúria e regularam conhecê-los lá. E fomos até lá, conhecemos a associação dos motoristas, que é do nosso amigo André Adalmarque. E nos apresentaram também a Decaro, fomos conhecer o escritório. Foi nos apresentado. Mas na época nós tínhamos uma parceria com uma outra empresa. Então não foi viável estar fazendo mais nada pra não ficar um tomuto. De duas ou três empresas, é antiético, a gente colocar duas empresas. Essa outra empresa agora... Compeu com a gente há um tempo atrás agora que fechou essa empresa. E eu lembrei da Decaro, fomos lá na Decaro. A Rose prontamente nos atendeu lá na Decaro. Nos atendeu, tem uma estrutura fenomenal lá. E nós estamos acompanhando. Dois, três anos é o trabalho dela aqui. Mas a empresa já é muito antiga. Ela já vem de um segmento de... De produção veicular já há mais de dez anos. Então ela tem um gabarito e conhecimento do que ela faz. Não tem reclamação nenhuma, não reclame aqui. É uma empresa fenomenal. Então nós abraçamos a causa de trazê-los para o motorista de aplicativo. E essa proteção veicular da Decaro, eles entendem a realidade do motorista de aplicativo. A gente sentou com ela e falou, Rose, é o seguinte, Decaro está aí, é uma empresa sólida. Já tem tempo que a gente conhece o trabalho. O motorista de aplicativo tem algumas necessidades ímpar. Bater o carro é a ferramenta dele de trabalho. Então ele precisa... Rápido, né? Rápido, conserto rápido, atendimento rápido. O feedback tem que ser rápido. Tem que atender esse motorista de caro. Ela falou, Robson, eu entendo a realidade dos motoristas e a gente vai cuidar dos motoristas. Então, eu só queria deixar um recado aqui. Decaro proteção veicular. Ah, tem um desconto lá, tem uma promoção que a gente fez para você motorista. É esse mês, hein? Mês de inauguração do Pira Driver. Você entra lá no Instagram, vai lá nos destaques, está lá, proteção veicular. Clica lá, tem o post da Decaro. Você clicando no link, você faz a sua cotação. E se você fechar o negócio através do link da Pira Drive, você ganha uma lavagem completa no seu carro. Oportunidade de une, hein? Você ganha uma lavagem completa no seu carro. Desconto, lavagem do carro. Ó, de novo, entra lá no Instagram do Pira Drive, curte o Instagram do Pira Drive. Entra lá nos destaques, procura proteção veicular. Clica no link que está lá, faz a sua cotação e se fechar o negócio, ganha uma lavagem completa na faixa do Pira Drive. Ótimo. Isso aqui é parceria. É, rapaz. A gente procurou parceiros que oferecem, vamos, como parceiros que nos agregue. Que é o tipo motorista. Ajude, né? O colega, né? Que está aí. É um aplicativo regional que a gente gostaria que fosse o único da nossa cidade. A gente tem a produção veicular, que é algo que a gente tem acesso ao dono, alguém poder cobrar e pedir e fazer as coisas pro motorista, né? Igual o aplicativo, pra gente poder estar junto com eles. O Mega Filmes tem o segmento de segurança, que também é pro nosso parceiro e amigo. E não podia faltar a nossa alimentação. Opa! Bem feita. Deixa eu dar uma caneta pra você aí, umas canetas. Aí sim, essa já é minha, então. Essa já é sua. As canetas. Essa porcelana. Lembrando vocês, amigos, que hoje é o início, tá? Nem tudo a gente consegue ser perfeito. Semana que vem nós já estamos com nossas camisas novas, nossas canecas padronizadas. E eu assumo o compromisso já com você, que chegando as nossas canecas que teve um atraso de um transporte, na próxima semana eu vou estar enviando pra você na caneca do Policast, Pira Drive. Beleza. Que você bote no seu arquivo, lá no seu home de trabalho. No arquivo, no meus views, no meus stories. Só mostrar pra todo mundo. Legal. Vamos lá. Vamos usar um assunto que nos interessa demais. Vamos lá, vamos lá. O motorista precisa. PL-12. Explique pra gente como é que essa PL-12 conseguiu ser criada de uma maneira absurdamente ilegal, imoral. Explique pra mim. Pois é. Eu acho assim, antes da gente falar sobre o PL-12. Bom, deixa eu... Talvez não são todos que me conhecem, né? Deixa eu me explicar um pouco aqui, né? Samuel, canal falando de aplicativo. Meu canal chamava Falando de Uber. Durante cinco anos e pouco foi falando de Uber. E eu tive que mudar o nome do canal por força da própria Uber. Eu comecei a ter vídeo bloqueado no YouTube por causa do nome Uber. Tá em processo, que eu já entrei. E a gente tá aí recorrendo a isso. Tenho vídeos perdidos lá porque eu não pude falar, né? E o nosso canal, ele fala a verdade e fala a realidade. Canal falando de aplicativo hoje. Ele tá aí na ativa. Tenho também a minha rede no Instagram. Então, são mais de 200 mil seguidores que a gente tá aí conversando. E eu comecei o meu trabalho há seis anos e meio atrás. Como motorista mesmo, de aplicativo. Tinha um Versa. Esse carro, bom. Versão. Rodou quase... Mais de 200 mil quilômetros. Ele rodou. O meu no GNV, 480 mil quilômetros. Vendi e tá rodando até hoje. Pois é. E tá... O meu sorteio. O meu sorteio, ele foi lá pra Anandéua. Eu lembro, viu? Eu participei do sorteio. Fui lá no Pará. Anandéu, eu lembro. Tá lá, legal. Eu participei do seu sorteio. Eu ainda falei, nossa, será que eu vou ganhar mais um? Porque eu já tive outros carros, mas não consegui. Então, e daí eu comecei, né, como motorista aplicativo, só que eu conversava com o pessoal na rua e eu via que tinha muitas dúvidas. Porque a própria Uber 99, que nem tinha na época, era só a Uber, eles não... Eles não, assim, não ensina você a trabalhar. E eles querem que você não saiba. Porque quanto menos você souber, é melhor pra empresa. Que aí você faz tudo. Entendeu? Quando você não seleciona, você não escolhe. Você é um motorista que não sabe, então você faz tudo. E eu percebi que os colegas precisavam entender sobre esse trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu entrei em alguns grupos lá da minha região, Sorocaba, e comecei a explicar nos grupos. Comecei a ensinar ali. Ô Samuel, mas isso daqui, o que você acha? Não, isso aí é assim. E mediante essas explicações no WhatsApp, eu senti a necessidade de criar um canal no YouTube e começar a ensinar, né, mostrar as minhas experiências, troca de experiências no YouTube. Então, foi aí que surgiu o canal falando de Uber, que hoje é falando de aplicativo. Então, nós estamos aí há seis anos e meio, tem mais de 2.600 vídeos já, que é muita coisa que já está no ar aí, o pessoal pode ver. E eu tenho playlists, inclusive, sobre a regulamentação, a playlist completa lá no meu canal, falando só sobre a regulamentação até o dia de hoje. E dúvidas não faltam. Está tudo lá, e dúvidas não faltam. Então, esse é o nosso trabalho, que eu venho desenvolvendo. Continuo ainda com o motorista aplicativo, trabalho menos, lógico, porque hoje eu tenho essa empresa, que o YouTube é uma empresa para mim hoje. Então, eu tenho que me dedicar bastante a ela. E com vídeos diários, né? Então, você sabe, fazer edição. Isso torna um prazer, porque a gente ensina quem precisa, né? A gente trabalha, ensina quem precisa, conhecimento vem e as dúvidas todos os dias, e conteúdo não falta. E é algo que você não consegue ficar sem, sem grande verdade. Não, virou uma doença, parece. Você tem uma ideia, em 2.500 vídeos, eu não tirei nenhum dia de férias. Eu não tenho férias do canal. É vídeo todo dia. Seu descanso é por ele estar aqui com a gente. E o vídeo lá, né, fazendo uma propagandinha aqui, todos os vídeos ensinam. Seja uma coisinha pequena, mas eles ensinam. Então, a pessoa que assiste o vídeo fala, olha, isso eu não sabia, então agora aprendi. Ou então eu estou lembrando, é verdade. Então é importante isso. Agora sim, falando sobre a regulamentação mesmo, Robson e Rony. Sim. A regulamentação é o seguinte, ela é necessária. Nós, motoristas de aplicativo, eu estou falando aqui por todos os motoristas de aplicativo mesmo, a gente entende que é necessária uma regulamentação. Sim, precisa ter uma organização. Porque para falar de regulamentação, eu tenho que falar o que é a Uber antes da regulamentação. Verdade. Que é uma eterna exploradora. A Uber 99 são empresas que elas puxam tudo para o lado delas. Inclusive com a sua desinformação. Então, hoje, eles estão livres, tanto o Uber quanto o 99, estão livres para fazer o que quiserem com o motorista. Então é necessário regulamentar. Alguém que diga assim, peraí, se enquadra aí, dona Uber. Se enquadra aí, dona 99. Não é desse jeito que vocês estão pensando. É necessária uma regulamentação. Porém, quando a gente viu que o governo entrou nessa para fazer uma regulamentação, a gente viu que a regulamentação não está sendo a contento. Ela não está sendo do jeito que é para ser. De acordo com o que eles querem. Inclusive, eles dizem que os motoristas foram ouvidos. Mas qual foi o motorista que foi ouvido? Sendo que o PL, o projeto de lei PLP, que veio da presidência, por isso que tem o P, PLP 12, 24, ele não satisfaz em nada o motorista. E muito pelo contrário. Ele vai dar a chancela para a Uber, para a 99, continuar fazendo do jeito que eles fazem. É esse ponto que você falou aí agora, que eles já fazem, né? Ter o controle do motorista, trabalhar como eles querem e não como a gente pode. A gente, bem dizendo, não é autônomo, né? Eles falam que a gente não é funcionário deles, mas a gente é assim. Se não fizer o que eles querem, eles querem nos bloquear. Sim. Podem nos deixar bloqueados por algum tempo ou até nos banir. E isso está na lei nova, né? Está na lei nova. Viu? Eles colocaram na lei que eles querem perder isso. Permite que a Uber faça isso. Fala um pouquinho desse artigo 5º, dessa lei PLP 12. O artigo 5º é o que vem dessa... É justamente isso que fala sobre os bloqueios, suspensões e exclusões. Esse projeto de lei, 12 de 2024, ele está passando pelas comissões. Certo. Agora passou pela comissão de indústria e comércio e o relator Augusto Coutinho. Ele criou já um substitutivo. Esse substitutivo foi discutido lá em Mato Grosso do Sul, né? E a gente questionou muito esse substitutivo. Ele disse que ia mudar. Realmente, ele mudou. Ontem à noite, eu fiquei sabendo do novo substitutivo. Já é o segundo relatório que ele fez. Nesse segundo relatório, o primeiro relatório dele modificava um pouco o PL, mas mantinha a viga-mestra que eu falo, a coluna principal de tudo, ele mantém. Porque até ele mesmo está dizendo que o governo falou para ele, ó, faça aí um relatório, em termos falou desse jeito. Faça um relatório, mas não mude isto. Algumas coisas vai ter que manter. Sim. E é aí que está o problema. Eu vou falar do artigo 5º, vou chegar nele. Sim, claro. Aí, o que acontece? Quando ele fez esse novo substitutivo, ele manteve que nós somos autônomos. Só que essa palavra autônomo seria legal para nós ter autonomia. Seria muito bom. Geralmente, as pessoas vêm trabalhar com o mundo e ficam ser autônomos. Não, legal. Só que essa autonomia que eles estão contando não é autonomia. É uma autonomia com coleira. É relativa. Porque é o seguinte, você tem autonomia de você ligar o aplicativo. Quando você quiser. Se você quiser ficar 30 dias, um ano sem ligar, tudo bem. Autonomia. Você pode ligar no horário que você quiser. Pode trocar de plataforma, Uber, 99, isso é autonomia. Mas a partir do momento que você ficou online, acabou a sua autonomia. Você vai estar totalmente e é totalmente subordinado ao algoritmo da plataforma. Sim, isso é complicado. Então, peraí. A autonomia? Aonde que está? Fica a interrogação. Não temos autonomia. Porque nós vamos ter que cumprir o contrato da Uber que está lá no artigo 5º. Isso é um palhaçado. Porque se você... Eles mandam um contrato para a gente. Você está trabalhando. Então, acontece. Se você não clicar em aceitar... Não. Colocou o que eles fizeram. Se você não aceitar, eles não trabalham mais. Você não trabalha. Porque é um contrato leonino que fala, unilateral. Eles falam, é assim. As regras são essas. As regras são essas. Você quer? Ah, não quero. Então, está fora. Não é democracia, não? Então, está fora. E as regras da Uber, elas são apertadas, elas são justíssimas. Inclusive, nos tira muitos direitos. Regente. E sem falar de valores, né? Então, o artigo 5º, agora falando exatamente sobre ele, ele fala lá sobre suspensões, bloqueios e exclusões. Com relação à exclusão, o PLP se preocupou em colocar ali que a gente tem que ser ouvido. É o direito de ampla defesa que está no 5º da Constituição. Já está lá. E você tem o direito de defesa que a Uber não emprega. O que a Uber faz com você hoje? Simplesmente ela te exclui da plataforma e não fala nem por quê. Não. Ela não explica. Olha, você está excluído. E sabe por quê? Por um simples questionamento de um passageiro que muitas vezes nem é verdade. Muitas vezes não é verdade. Então, a PLP, ela colocou o quê? Para excluir, tem que passar pela defesa do motorista. Tudo bem, para excluir. Mas e para suspender? Temporariamente. E para bloquear temporariamente? Sem contar os banimentos brancos, que é aqueles que você não sabe. Essa é o que mais usa. Está aqui, nós quatro aqui. Está aqui, nós quatro. O seu aplicativo toca, o dele toca, o dele toca e o meu não. O seu nada. Por que o meu não toca? Se eu estou aqui com você, de repente, por quê? O que está acontecendo comigo? Mas com isso não acontece somente uma vez. Aí volta de novo. O dele toca, o outro toca, o outro toca. Aí o outro toca, o outro toca e tu não toca. O motorista está ganhando assim. Você põe tudo o celular junto assim. Fala, vamos ver quem toca. É, não, estão apostando lá no aeroporto. Você viu, né, aqueles videozinhos. Está apostando, coloca lá R$ 2,00 e cada um é o valor. Vende dinheiro na aposta. Na aposta. Porque o trabalho está difícil. Esse banimento branco, ele é terrível. E você não tem como se defender com relação a isso. E o projeto de lei 12 de 2024, ele não traz seguranças para nós sobre isso. Nenhuma. Sobre isso. A plataforma, ou seja, falo da chancela. O projeto de lei do governo vai fazer com que a Uber continue fazendo o que quer com o motorista. Então, ela faz o que quer. Precisa de regulamentação. Só que a regulamentação permite que a Uber continue fazendo o que quer. Como que a gente pode gostar e querer essa regulamentação? Eu consigo entender que uma lei faz assim, ó. Ó, isso aqui é uma lei, tá? Só que quem vai redigir essa lei é o contrato da Uber. É? Eu estou, eu creio uma lei que dou autonomia para a Uber fazer o que ela quiser. Fazer o que ela quiser. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Inclusive, falando de valores aqui, né? Os valores são ridículos hoje. Ah, mas entrou a regulamentação, a Uber vai ter que se enquadrar nos valores. Não? Não. Não está. Não, e vai inclusive piorar. Porque hoje tem o tal dos 32 e 10, que na verdade são só 8 de lucro. Agora, você imagine, 8 reais de lucro. É o seu lucro, meu amigo. Você tem que trabalhar 10 horas para você ganhar 80 reais. E não é 10 horas. Porque ele está contando do momento que você aceita até o destino do passageiro. E esse tempo fora? E o tempo online? Não, se perdeu. Se perdeu. E vocês sabem muito bem que enquanto você está online, você está mandando informações para a Uber. Sim. Ela sabe tudo sobre trânsito, ela sabe todos os dados estatísticos do que está acontecendo naquele momento. Só que você não está ganhando para isso. Não. E o Projeto 12 permite que a Uber continue fazendo isso. E eles vendem essa informação para ter lucro em cima da gente também. Muito, muito lucro. Sem pagar a internet ainda, né? Que usa a nossa ainda. Outra coisa que é assim, o básico do básico do básico, né? A Uber, ela vai continuar sendo intermediadora. Ela só intermedia. É o que ela está falando. Ou seja, ela tem o bônus, porque ela vai ter uma parcela ali de lucro daquela viagem. Só que ela não tem ônus. Não. Nenhum ônus. Só gente. Então, se acontecer alguma coisa com o teu carro, acontecer alguma coisa com você, qualquer problema com o passageiro, problema de vocês. Não é problema nosso. Isso que a gente estava falando sobre segurança, eu comentei esses dias algo rápido. Foi assim. Claudio Senna, conhecedor de tudo, um abraço para o Claudio Senna. A gente... Eu estava acompanhando algumas coisas dele. O que aconteceu? O Claudio Senna estava botando lá que, nesses últimos 10 anos de Uber, 1.016 motoristas foram mortos. Fora os que não foi que eu lançar agora esses dias agora. Inclusive, tinha um... Em próprio Salvador aconteceu lá um negócio terrível, né? Aí a gente fala assim, motoristas foram mortos por quem? Pelo passageiro. Agora, você já viu falar que algum motorista matou algum passageiro? Pois é. Nunca. Pois é. Então, quer dizer que o sistema de segurança que a Uber usa é bom. Só que tem que ser para ambas as partes. Para ambas as partes. Não chegar assim para o motorista e exigir dele se ele foi preso ou não. Se ele tem algum problema com antecedentes criminais. Fotografia, documentação. Só para a gente. Mas para os passageiros também. Sim. Hoje você vai atender um passageiro, você não sabe quem que é, você não sabe a foto. Você chega lá, que está escrito Maria, você vai pegar o João. Certo. Entendeu? Então, o que acontece? Se seguisse a mesma regra de segurança, essas 1.016 pessoas não estariam mortas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, essa norma de segurança tem que mudar. Isso tem que estar na lei também para a gente. É. É. É engraçado que a Uber e a 99 não estão nem um pouquinho preocupadas com isso, não. Não, segurança não. O que eles querem? Que o artigo 5º dessa PLP permaneça, continue lá no projeto, que seja votado, que seja passado no Congresso Nacional, porque ela tem o poder de falar assim para o motorista, Samuel. Ó, ela pode mudar. É a regra dela, a lei está dando o poder para que ela estabeleça o que pode e o que não pode. Aí ela faz assim, coloca lá no termo dela, dizendo, se o motorista não vai atender 4, 5 corridas, ele vai ficar suspenso por 2 horas. Se o motorista insistir em não atender corrida, eu suspendo ele por 3, 4 dias. E se ele continuar, é uma semana. E eu acho bacana. Dá esse poder para ela. Dá amplos poderes. E o motorista, ô, motorista, você precisa entender. E isso é muito prejudicial para a gente. A gente não consegue trabalhar assim. Ó, hoje, essa luta que a gente tem hoje, é devido ao quê? Ao maus ganhos, ao círculo grande, ao giro de motoristas que trabalham na Uber, que entram, não sabem trabalhar, não tem acesso. E acontece, desistem, se endividam e param. Então, isso é um círculo é muito grande. Você, motorista, tem que aprender o seguinte. Nós trabalhamos aqui para você, você precisa aprender a trabalhar. Tudo isso que a gente está enfrentando hoje, essa lei, não precisava disso aqui. Porque eu vou falar para vocês hoje. Se a Uber catar, eu pedir uma corrida aqui agora, e o cliente estiver esperando lá. Cobrou R$15,00 se eu não for, a Uber quer o quê? Atender o cliente, não quer saber do motorista. Ninguém está indo por R$15,00, ela vai aumentar para R$17,00. Ela vai tirando do ganho dela, ela vai tirando do ganho dela para atender o cliente. Vai para R$18,00, R$20,00, R$22,00. E aí você aceita que é bom para você. E ela, em vez de ganhar os 50%, 60%, até mais do que ela ganha, ela vai ganhar só 10%, 12%. Então, você, motorista, tem que aprender a trabalhar. E a gente está aqui para isso, para trazer conhecimento para vocês. E tem muitas corridas que a Uber faz assim, mas ela tem um limite. Aí, o que é que ela faz? A corrida chegou a R$15,00 e o motorista não aceitou. Aí, chega ao patamar de R$25,00. Aí, o motorista aceita. Mas, no final da corrida, ela cobra R$15,00 do passageiro e acrescenta o que falta na sua conta. Beleza. Isso aí, depois que esse passageiro for chamar mais vezes, esse passageiro que realmente fica chamando, 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 ela vai diluindo o que ela acrescentou lá. Ela não perde. Ela vai tirando um pouquinho do passageiro. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí, nós entramos nessa parte do imposto, né? Esse imposto. Eu achei um absurdo. Os gente falam assim, ah, o motorista vai pagar 7%. Não. 27%. Você não acha a mesma coisa que eu? Ah, com certeza, né? Que empresa que não vai repassar. Você conhece alguma empresa que não repassa os seus custos? Alguma empresa que... Empresa, não, não. Multinacional, bilionária. Deixa comigo aqui que eu assumo tudo. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Um imposto para um trabalhador de 27,5%. Exatamente. Isso é a primeira vez que eu vi. Agora, com o novo substitutivo, né? Que saiu ontem, já está atualizado, né? Eles colocaram como 4% para o motorista. Só que a Uber, ela vai pagar 4,5% de cada corrida. É o teto dela. Então, mudou tudo agora o sistema. Agora, com o teto de 4% dela. É. Que antigamente parece que é assim. Quanto mais ela ganhava, menos ela pagava. Isso, isso daí foi uma questão que o Indrive levantou, né? O próprio Indrive está aí que não sabe o que faz, né? É uma das incertezas que nos auxiliados. Mas vai repassar. Vai repassar para nós. Então, é um absurdo isso daí. É uma conta que favorece só as duas grandes empresas que, você sabe, no nosso entender, essa reunião tripartite, né? Ela foi feita entre governo e Uber. Sim. Ah, mas o sindicato que representa o motorista. Até o sindicato, eles deixaram um pouco de lado na questão que o próprio sindicato, inicialmente, eles fizeram uma conta de 74, 75 reais por hora. O próprio sindicato fez uma conta. Não é 32 por hora que o governo quer. Sim, eu lembro. O sindicato fez uma conta de 75, 74 e pouco. Isso mesmo, é. Mas só que o governo falou, não, faz o seguinte, fica quieto aí, você vai fazer parte aqui, vamos lá, fica com a gente aqui que está tudo certo. Então, entrou os 32 reais, que na verdade é só 8, mas você sabe que os nossos custos reais, eles fizeram um levantamento, acho que era um Onix, né? Se eu não me engano, de um carro Onix. Qual que é o seu custo e quanto você precisa ter de lucro para ser justo? Certo. Seria 74 reais. E a semana que vem nós vamos ter bastante dúvidas sobre isso também. E a Luciana, como ela é de um aplicativo regional e franqueada, isso nós vamos debater para vocês a semana que vem. A Luciana vai estar aqui, então nós vamos detalhar muito sobre isso aqui para a gente não perder o foco da semana que vem. Você vai estar aprendendo mais sobre esse negócio dos impostos que estão cobrados, junto com ela, que é uma representante de um aplicativo de menor tamanho, que se esse regulamento que nós temos hoje for aprovado, as empresas pequenas e jornais vão fechar tudo. Até a Piragô. A Piragô não vai fechar tudo. Mas a ideia, por isso que eu falo para você, o que está no teor dessa PL nos faz acreditar, eu vou falar assim, para nós não se comprometer, nos faz acreditar que foi feito pela Uber. Samuel, você não vê que a Indriver é uma empresa grande e ela tem nos auxiliado porque ela está com medo, porque ela vê que se acontecer isso aí com o imposto, nem ela vai aguentar. Nem ela vai aguentar. Nem ela vai aguentar. A única empresa que tem estado junto, né? Porque a Uber não parece ser representante nas comissões, a 99 não parece ser representante nas comissões, a Indriver está sempre lá na parte. E você percebe no texto ali que o texto é um texto produzido pela empresa, é um ctrl-c, ctrl-v ali, olha, põe isso, põe isso aqui, ó. Você já cadou o contrato dela aí? É, é. Agora eu falo uma coisa para vocês aqui, Rony, Robson, como que nós brasileiros, nós aceitamos uma gringa vir lá de fora e dar ordem aqui em casa? O que está acontecendo? Não vamos falar o que está acontecendo, não vamos falar, mas, meu, nós ajoelhamos para a Uber, nós ajoelhamos para a Uber. Isso é vergonhoso, é vergonhoso. E outra, hein? É, não sei se eu posso falar isso aqui, depois vocês quiserem, vocês podem até cortar, mas se é um PT, partido, trabalhador, ele tinha que voltar para o trabalhador. Ele falou, olha, não, vocês não vão fazer isso com os meus meninos aqui no Brasil, não. Os meninos sofrem demais, estão aí, ó, não podemos aceitar isso. Mas eu acho que isso aí é... Só que, meu amigo, aí vai saber o porquê, né? Vai saber o porquê. Vai saber o porquê, né? Vai saber o porquê. Não, faz o seguinte, eu estou vendo o meu lado aqui, inclusive, olha só, gente. Antes de sair o projeto de lei, eu já falava sobre isso, que o governo está preocupado com a Previdência. E hoje, no projeto de lei, está escrito isso. Eles escreveram, no projeto de lei, que há uma preocupação com o futuro da Previdência, de modo que nós vamos ser o salvador da pátria. Mas a responsabilidade é do governo, não, nossa. Nós que vamos ter que salvar o NPS. Um milhão e meio de motoristas. Que seja um milhão trabalhando. Sem dizer que a arrecadação para a Previdência vai ser mais do que 300 milhões mensal. E eles querem cobrar mais de um caminhão. Mensal. Mensal. 300 milhões mensais. Então, você imagina. É lógico que eles vão falar assim, viu, Uber, faz o que você quiser, mas deixa os trezentão aqui para nós. Que vai sair de quem, né? Os trezentão, né? Você tira uma base, por exemplo, assim, um caminhoneiro também, uma categoria muito trabalhosa também, um braço para todos os caminhoneiros. O ganho deles chega a ser três, quatro vezes mais do que um motorista aplicativo. E nós vamos ter que pagar três vezes mais do que um motorista que o caminhão paga com imposto? Isso é uma vergonha. É, e não pode ser desse jeito, né? A Uber vai continuar com as suas taxas variáveis, com as suas tarifas variáveis. Você vai sair para trabalhar, você não vai saber quanto você vai receber. Vai continuar isso. Vai. Ah, não, mas a Uber tem um limite. Não vai ter, a Uber, ela sempre consegue. O algoritmo da Uber, ele é, vamos dizer, é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Ele consegue fazer o que ele quiser com você, meu amigo. O negócio é bom. Principalmente se você for um desatencioso, não vamos falar aqui uma palavra. Sabe? E outra, você, meu amigo, você está preocupado com a prestação do seu carro, você está preocupado com o aluguel do seu carro, mais de três mil reais que você tem que pagar por mês. Então, você, meu amigo, vai fazer tudo que aparece. Sem falar a atenção que você tem que dar para a sua família. Entendeu? Entendeu? Aí, ou você faz o que está ali, porque são 32 reais a hora trabalhada. Trabalhada. Então, meu amigo, você vai ficar parado? Ah, vou pegar isso aqui mesmo. Ah, 5,75, né? Ah, vai isso aqui mesmo. Ah, não sei o que. Viajinha de seis. Ah, vai isso aqui mesmo. Aí, você começa a fazer aquelas, catando ali, né? No final, a ponta não fecha. Catando. Aí, você vai se estressar e vai acontecer, como você falou. Você vai desiludir e vai cair fora. Vai cair fora. Só que não tem problema com a Uber você cair fora. Você vai sair um e dar dez. Porque ela investe nos novos. Venham. Venham. O cara novo que entra, ele pensa que ele está ganhando muito dinheiro. Ah, hoje eu fiz quatrocentos, quinhentos. Quatrocentos reais. Aí, nossa realidade, né? Aí que está a preocupação. Aí que está a preocupação, Robson. Que esse PL12 não serve para nada para nós. Nós, como autônomos, sem autonomia. A Uber, como intermediária. Só que ela não é intermediária apenas. Ela dá ordem. O algoritmo é o teu chefe. Ela fiscaliza você. Ela fiscaliza. Ou nem você. Não, não. E outra. Ela precifica. É. E pune você. Pune você. Ora. Que mediador. Que mediadora é essa? Que tem todo esse poder, cara. Entendeu? E vai continuar. O projeto de lei está assim. Eu me sinto uma criança. Então. Papai vem, ó. Aí. Não, mas o... Não, mas o relator colocou algumas coisas aí. Que agora o passageiro que falar que você agrediu. Ou que aconteceu alguma coisa. Ele vai ter que fazer um BO. Se ele não fizer BO, a Uber não vai te excluir. Está no projeto de lei isso. Tem que ter BO do passageiro. Ah, legal. Isso daí, meu amigo. São só... Só... Penduricalhos. Penduricalhos. O Denis Moura. Isso, ele fala isso mesmo. Ele não conhece o Denis Moura. Balagandã. É, Balagandã. Entra lá no Instagram. Denis Moura. Procura Denis Moura. Denis Moura. Meu amigo Denis. Penduricalhos. Baita de um cara. Você entende? Perfumarias. Ó. Você viu isso? Aí os motoristas ficam conversando sobre isso. E esquece que a coluna central do PL não presta. Essa é a grande verdade. Ela não presta. O alicerce dele não presta. Sim. Que daí não vai comemorar. O Duda que fala isso, né? É? Duda. Como você vai construir uma casa, seu alicerce dela não presta? Eu falei isso aí muitas vezes. Acho que tem uns dois vídeos pra trás aí. Eu falei, gente, nós estamos falando da janela. Não, essa janela não tá boa. Eu quero uma janela... Tem que ser outra esquadria. Outra cautelhada. Só que o problema não tá na janela. O problema tá no alicerce. Eu acho que o governo não quer dar o braço a torcer. Ó, e outra. Onde que tá a democracia, meu querido? Eu acho que... Ele fala que... Esqueçam o MEI. MEI não rola. MEI não vai rolar. Como assim? Mas nós não estamos no país democrático? Não é? Nós não temos direito? Se você perguntar pra um milhão e meio de motorista, ele vai falar que ele quer o MEI. Aí ele vai... Mas o governo fala assim... Não, mas vocês querem MEI, mas vocês não pagam o MEI. Ora, pra você trabalhar com motores aplicativos, você não tem que ter o IAR? Tenho, tenho o IAR. É um real obrigatório? Sim. Sem IAR você não trabalha? Sim. E por que que não exige MEI? Exige, só exigir. É só exigir. Acabou. Sim, mas se você não tem MEI, então você não trabalha. Você não tá construindo uma lei? Põe uma lei. Põe uma lei. Se você não tiver o MEI pago, você não trabalha. Põe uma lei. Meu, malandro é malandro, mané é mané. Você entende, cara? Falar pra você é uma coisa, gente, é complicado. Então não dá. E outra, a preocupação é grande mesmo. É por isso que a gente tá insistindo. Eu me debrucei nessa causa. Eu tô aí e eu não tenho intenção nenhuma, tá? Eu não tenho intenção de candidatar nada. Eu quero continuar fazendo o meu trabalho porque eu amo esse trabalho. Eu gosto. Mas eu debrucei na causa e tô explicando diuturnamente sobre o projeto de lei. Tanto é verdade que eu passei essa noite, quase que eu não dormi, estudando e já postei um vídeo sobre o novo... Tá aqui já. Já tá no ar. Quinta-feira agora vai ter uma novidade. E não agora, né? Quinta-feira agora. Não. Hoje vai ser a discussão. Hoje é tarde, 14h30. Inclusive eu vou... E vai mudar mais coisas. Vou postar. Compartilha com a gente que você pesquisou ontem, essa noite aí. Sobre esse novo... Esse novo... Então, justamente isso. Essa nova emenda. É. Esse novo relatório, né? Esse novo relatório. É. Isso aí vai entrar em discussão hoje às 14h30, lá em Brasília. Os motoristas podem participar. O pessoal de Brasília aí já tá sendo convocado. A gente tá fazendo aí uma campanha pra todo mundo ir pra lá, né? Tem gente indo pra lá. O Denis tá indo pra lá. Muita gente tá indo pra lá, né? Legal. Pra que veja sobre essa discussão. Depois da discussão desse PL, vai ser a votação. E daí vai pra outra comissão. Que é onde a gente quer, a gente acredita, que pode ser que barre. Que é na Constituição e Justiça. Por quê? Enquanto tá na indústria e comércio, pode ser que ele passe. Pode ser que faça a votação e ele seja aprovado. Vai pras comissões de... O nome já fala na indústria e comércio. É, então. É o nosso. Então, isso é coisa... Mas depois, quando for pra Constituição e Justiça, pode ser que barre. Por quê? Por quê? Porque ele é inconstitucional. Inconstitucional, Robson. O projeto de lei é inconstitucional. Não usar de lei... Uma das coisas, por exemplo, uma das coisas é que... Tem uma súmula vinculante... Como que é o nome dessa juíza? Esqueci o nome dela. É, peraí. Essa súmula vinculante diz que salário mínimo não pode ser usado como indexador. Rosa Weber. Rosa Weber. Isso. Rosa Weber. Você tá bom de lembrarzinho. Eu acho que é ela mesmo. Eu acho que é ela mesmo. É a presidenta do Tribunal, né? Ela mesmo. Que agora ela tá assumindo o... O TSE. É, isso mesmo. Isso mesmo. É ela mesmo. Então, não pode ser usado. Só que o PL tá sendo usado o quê? Como base ou salário mínimo. Então, ele é inconstitucional. Como que pode ser aprovado algo inconstitucional? Sem contar que você tem direito de trabalhador. Você tem... Todos nós temos direitos de trabalhador. Conquistado lá, Getúlio Vargas, 1945, Revolução do... Nós conquistamos esses direitos. E que hoje vai ser perdido por uma PL. E eu não tô falando em CLT. Não é isso que eu tô falando, não. Eu não falo em CLT. Porque a gente não quer CLT. Se você perguntar pra um motorista. Você quer ser CLT? Ele vai falar não. Não mais. Mas se você perguntar pra ele. Você quer perder todos os seus direitos de trabalhador? Também não. Ele vai falar assim. Não, mas... Opa, peraí. Não, eu não quero. Aí alguém... Até alguém já comentou aqui. Falou, pô, Samuel. Você não quer ser CLT, mas você quer direitos... Sim. 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 Por quê? A nova regra do trabalhador. Sim. E eu sempre falei. Existe autônomo, existe o CLT. Certo. Só que nos outros países foi criada uma terceira via. Sim. Que é o chamado trabalhador com direitos. Que é um contrato. Eles fazem tipo um contrato. Isso. Aqui a gente tem um lugar que é assim também. Entendeu? Você trabalha registrado. É com contrato de trabalho. É, mas... Você tem que ter um... Mas você não pode perder seus direitos se não tiver uma reforma trabalhista. Como que eles fazem com que você, Rony, perca seus direitos de trabalhador através de um projeto de lei? Uma lei. Tem que ter uma reforma trabalhista. Ó, a reforma trabalhista diz assim. Você vai perder. Agora você não vai ter mais férias. Você não vai ter uma décima terceira. Vai perder isso aí. Mas reforma trabalhista. E não PL. Sim. Que é o que está acontecendo hoje. Então, infelizmente... E tem outras coisas mais, gente. Tem muito mais coisas. Eu vi que algumas coisas não darão para melhor. Algumas coisinhas que nem o Marlon está valendo para a gente. É assim que nós vamos conseguir um pouco de desconto de IPI. Mas tem algumas coisas que se tudo está vindo aí que possam melhorar algumas coisas. Então, assim. Temos uma ou duas coisinhas que foram a favor. Mas... Mas isso aí é... 100% não foge de nada. É, isso aí é fumaça. Isso aí é cortina. É cortina de fumaça. No novo relatório dele, ele manteve esse desconto de IPI. Sim. Mas isso não é suficiente. Não é. E outra. Para você comprar um carro novo hoje. Para você pôr nos aplicativos. Cara, eu não sei. Isso é viável, cara? Você fazer isso e pegar um carro lá de 70 mil. 100 mil. O meu carro custa 110 mil. Para fazer viagem de 5 reais. E outra. Qual é o motorista hoje que tem um valor para dar entrada num carro? Então, esse negócio do IPI, ele praticamente não vai... Sabe? Dá muita coisa para o motorista. Olha, se coloca... Por que que eles não colocaram IPVA? IPVA é legal. IPVA, né? Tem estados aí. Acho que Rondônia e... Não sei um outro. São dois estados. Parece que... Eu não estou me lembrando agora. Tem isenção do IPVA para os motoristas. Isenção do IPVA. Sim. Meu carro é quase 4 mil reais de IPVA. Ah, tem isenção, então. O meu... Entendeu? 2 mil... 2 mil e... Está trabalhando no X. Não cabe no X e olha lá ainda. Não, tem algumas coisas ali. Como, por exemplo, a Uber não pode mais diminuir... Se o seu carro está no Comfort, ele não pode sair do Comfort mais. Isso é legal. Isso é legal. Isso é bacana. Mas isso é bacana, né? Porque você viu o que é a Uber e a 99 fizeram juntas. Sim. Você viu, né? Caiu a categoria, deixou um monte de gente aí na rua da amargura e pronto. E tem muitos que focavam no trabalho de Comfort e no Black para trabalhar menos ter mais uma vida melhor. O que aconteceu? Cortaram ele e o cara teve que ir para trabalhar no X. No X. E o investimento... Não, já era. O trabalho todo. Já era. Simplesmente criaram uma nova tabela, o seu não está mais no Comfort. Se o seu não está mais no Black... E tchau. Acabou com tudo. E aí você vai reclamar para quem? Fizeram isso com a gente porque eu não estava com a conversa. Mas eu fiz o meu planejamento, criei a minha estratégia para trabalhar com o Comfort. E agora eu investi dinheiro para o carro... Não, você quer saber de uma coisa, Robson? Incentivaram você a comprar carros novos para entrar no Comfort. E depois você tirou. Ah, gente. Aí não dá. Ou seja, largado. Largado. Precisa da regulamentação, mas não do jeito que está. Essa é a grande verdade. Eu tenho acompanhado você nas suas redes sociais. Para quem ainda não ouviu as redes sociais do Samuel, fale para nós as suas redes sociais. Fala para quem estão entrando agora. Quem é você, Samuel? Ah, tá. Então vamos lá. Samuel, canal falando de aplicativos. Se você digitar canal falando de Uber, também vai dar certo. Porque ainda mantém, né? Porque são muitos vídeos de falando de Uber e vai entrar lá. Mas o meu canal no YouTube chama Canal Falando de App. Tive que mudar por problemas que eu tive com a Uber. E no Instagram, arroba falando de apps. Com S no final. Porque no Instagram não teve como eu colocar só app. Então no Instagram lá, nós estamos com a rede geral de mais de 200 mil seguidores. Instagram e YouTube. E tenho também o WhatsApp e outras coisas mais. E o pessoal segue e gosta muito da gente. E a gente está aqui para ajudar o colega. Ajudar o motorista. A intenção é essa. Todos os vídeos que eu faço, sempre eles explicam alguma coisinha. Sempre ajuda. E eu acho que é importante seguir. Eu sempre falo isso. Você vai ser motorista aplicativo? Dá uma olhadinha no meu canal. Não custa nada. Coloca lá 1.5x. São vídeos de 4, 5, 8 minutos. Que você aprende. E você pode ter certeza que você está aprendendo com pessoas que amam o que fazem. Porque assim, nós estamos aqui justamente que a gente não ganha para isso. A gente está protegendo o motorista. Educando o motorista. Trazendo conhecimento para o motorista. A gente faz porque a gente ama a profissão que a gente tem. Eu tenho percebido que nos seus canais você se preocupa muito em falar sobre segurança do motorista. Então, vamos voltar até mais um pouquinho de novo, Rob. Legal, cara, a tua pergunta. Vamos falar um pouco de segurança do motorista. Então, segurança é o seguinte. Se nós falamos sobre o segurança que nós temos hoje e o que a gente pode melhorar dela. Sim, sim. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu criei meu canal, se vocês pegarem os primeiros vídeos do meu canal, ele é justamente voltado para a segurança. Porque eu via que acontecia coisas. Tinha vídeos que a gente assistia e falava, olha, esse motorista, aconteceu isso com ele? Porque ele falhou aqui. Então, eu criava vídeos na falha do colega, não para depreciar ele, mas para a gente aprender com essa falha. Com o erro das pessoas. E eu comecei, os primeiros vídeos meus do meu canal, eles são todos voltados para a segurança. Eu nem falava de ganhos. Porque ganhos não era uma preocupação na época. Porque no começo a Uber pagava bem. Eu sou da época do clube 6 estrelas. Nós estávamos comentando ontem, estava falando com o Rob Sacagora, que um amigo meu ligou e falou assim, estou sentindo falta de nossas paralisações. Porque assim, nós ganhávamos bem, bem assim, não é, ficávamos ricos, não. Mas a gente conseguia ganhar para poder ter um tempo para a família e para os amigos. Nós pegávamos uma terça-feira que era fraquinha, juntava todo mundo e falava, cara, não aguento mais, cara. Você tem que continuar lutando que é para a gente conseguir isso de novo. Fazer nosso churrasquinho de terça-feira à noite, bater um papo, poder ficar um pouco com a família, fazer alguma coisa aí que está difícil. E a Uber, no começo, ela até que valorizava o motorista. Esse tal do clube 6 estrelas pagava melhor em porcentagem pelo número de corridas que você tinha. Então você, por exemplo, você tem lá, que nem hoje o diamante, né? Hoje você tem aí o número de corridas, chega no diamante, né? 1.500, chega no diamante. Só que você não tem vantagens. As vantagens hoje, o quê? Posto Ipiranga, essas coisas. Você não tem vantagem real ali no valor das corridas. Você não tem isso. Ah, mas ela manda promoções. Mas promoções ela manda para todo mundo. Aquelas promoções de menos de um real, mas manda, né? Então, o que acontece? Eu sou dessa época. E aí o que acontece? Eu falava só sobre segurança, porque não era interessante ficar falando de ganho. Isso que ganha, todo mundo ganhava no começo. Aí eu comecei. Segurança, segurança, segurança. Só que eu fui percebendo que esse assunto, ele não era muito aceito. Você acredita, gente? Eu vou falar uma coisa para você. Não, mas eu vou falar para vocês. Hoje, 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 não, vou te falar. Agora eu fiquei assustado. Vou te falar. Isso é um dado que eu tenho. Eu cuido da estatística do meu canal. Eu tenho. Os vídeos de segurança, eles são pouco visualizados. Pessoal, quando eu falo sobre segurança, ele é menos visto. Se eu falar sobre ganhos, ele é mais visto. Cara, você está ensinando o motorista. Vamos ver se eu vou entender. Você está ensinando o motorista. Você está ensinando o motorista a trabalhar. Você está ensinando o motorista. Dando os macetes para ele. Olha, você vai começar a trabalhar. Você vai entrar pessoas estranhas no seu carro. Vai acontecer certas situações. E quando acontecer, eu estou te ensinando aqui no meu canal como proceder. Ou como evitar que essas coisas aconteçam. Estou dando uma dica para você, para você falar assim, olha, aconteceu. Então, você resolve dessa forma. Olha, vai acontecer. Então, você já prevê a ameaça. E aprende comigo. E evita o problema maior. Você ensina isso no seu canal. Eu cheguei a citar a palavra tirocínio do policial. Sim, sim, sim. Eu acho bacana que assim, nós somos, na verdade, assim, eu digo assim, que a gente vamos acostumar com a rotina. A gente costuma querer aprender mais o que é mais necessário para a gente. E hoje, para o motorista, é o ganho. Eu comecei a focar nisso agora, porque eu fiquei enxocado com isso. Por quê? O motorista não está preocupado mais com a segurança dele. Ele está preocupado com o que ele precisa ganhar para sustentar a sua família. Porque o motorista quer dignidade. A partir do momento que o motorista consegue ganhar o suficiente para manter as contas dele, aí ele vai começar a se preocupar mais com a segurança dele. Isso, isso. Então você, motorista, tem que se preocupar com a sua segurança primeiro, porque você tem que contar com a sua família. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, meu. Cuide da segurança. Depois dos ganhos. Depois dos ganhos. Só que não... Está sendo invertido. Está sendo invertido. Porque a dor maior dele... Qual que é a dor do motorista? Sim. É o valor para ele trazer para casa. A esposa está lá. Mas eu acho que isso é proposital das plataformas. Lógico. Sim, lógico. Ué, por que eu vou te pagar bem para você ir embora para casa, ficar com a sua esposa? Hã? Para que eu vou te pagar bem? Vou pagar pouquinho, você vai pegar qualquer corrida. No começo a gente tinha esse problema, né? Não, não faltava o motorista. Um carro a menos na rua. Se eu te pagar bem, meu amigo, é um carro a menos na rua. Você sabe, Samuel, que eu ganhava muito dinheiro. Você cumpre sua meta e vai embora. Eu não fazia metas. Eu fazia assim. Eu prestava atenção. Eu prestava assim. Mas como você ganha o dia a dia a dia? Ele faz assim. Eu faço assim. Vocês ganharam durante o dia os seus horários e agora vocês estão parando. Na hora que vocês estão parando, eu estou entrando. Então eu ganhava um pouco tempo de trabalho na madrugada. Eu ganhava... Porque eu sempre fui noturno. Então eu sempre fui na madrugada. Eu sempre fui também. Entendeu? E aconteceu. Eu chegava, eu ia nas balas. Chegava nas balas e o pessoal falava assim. Olha lá, o rapazinho do Uber lá. O que vai fazer pra gente? Então assim, eu pegava os buracos. Ah, horário de pico. Eu não trabalhava. Odeia o horário de pico. Saiu o horário de pico, eu entrava. Aí o pessoal saia pra casa, tomar um banho, fazer alguma coisa. Eu estava ali presente. Certo. A pessoa começou a fazer alguma coisa. Domingo. Que domingo é terrível. É. Domingo, o pessoal quer levar farofa. É frango no carro da gente. Quer levar bebidas. Você chegou em frente da casa. Você viu o bexiga, assim, com esse balão. Corra. Olha, meu amigo. Você pode ter certeza que vai vir 10 pessoas no seu carro. Corra. Ah, você chegou em frente. Chega de balão. Eu não consigo entender, cara. A pessoa que não tem oção. Ela tem 6, 7 pessoas. Samuel, ela liga pra você. Se chegar lá, ela ainda fala assim. Ah, mas tem Uber que leva. É. Viu? E leva. E leva. Eu sei que leva. Leva. Rapaz, é uma vergonha. Isso aí o cara não pode. Ah, mas é tudo magrinho. É criança. Criança. Fala pra um guarda que é criança. Então, o assunto segurança. Apesar disso, Robson, né? Pergunta perfeita que você fez. Apesar disso, eu não descuido. Sempre tenho vídeos ali que eu sei que dá pouca visualização, mas ele tá ali. Ele é necessário. Ele é necessário. Inclusive, eu faço uma espécie de reconstituição do que aconteceu. Por exemplo, o colega foi assaltado, tal. O que eu faço? Eu reconstituo. Por que ele foi assaltado? O que que aconteceu que levou ele a fazer isso? Então, os meus vídeos fazem essa reconstituição, né? Pra justamente que você não caiu. Você aprendeu com o erro do colega. Entendeu? Um erro dele. Nunca depreciei ninguém. Inclusive, se puder ajudar a família, a gente deixa ali um pix da família quando tem contatos, né? E a gente instrui dessa forma. Mas vídeos de segurança, vídeos de colegas nossos que se foram, que às vezes eu tenho que falar sobre isso, não é possível? Eu tenho que falar sobre isso. Eu tô nesse meio. Nós somos obrigados a falar de tudo, né? Do carro com o motorista. Então, a parte de segurança, a parte de ganho, a parte de carro, a melhor economia. A gente tá aqui pra isso. Pra orientar o motorista, pra que ele venha trabalhar e tenha uma sustentabilidade pra ele se manter. Sim. E eu não tenho hora. Se o negócio aconteceu 3 horas da manhã, eu já abro um vídeo, já faço. Já vi. Ó, gente, acabou de acontecer isso aqui e eu acho que é importante você saber. E vamos lá. Vou falar. Aconteceu por quê? Por causa disso, disso, disso. Inclusive, eu cobro muito aí a mídia pra que contem pra nós e que isso não tá sendo falado. Eu não sei o que tá acontecendo. Qual é a plataforma que aconteceu o caso? Você pode ver em qualquer mídia. Não fala. Motorista de aplicativo, sofreu, não sei o quê. Qual a plataforma? Não sei. Se eu não tiver levantamentos, colocar o lá, perguntar. Você tem grupo aí, tem. Veja no grupo aí quem que é. Qual é a plataforma? A gente descobre a plataforma. Ou você consegue o print, manda pra mim. Então, a gente faz todo um trabalho por trás disso pra que a gente consiga saber qual é a plataforma. Porque é importante pra nós saber qual é a plataforma. Entendeu? Ah, tem casos que o colega aconteceu aí, mas ele não tava em plataforma. Ele tava fazendo viagem por fora. Sim. Então, também a gente tem que ser real. Eu falo, não, isso aí não foi na plataforma. O cara chegou, ofereceu lá um valor a mais. Ele cresceu o olho. Eu quero comprar um pedrisco pra minha obra lá. Você deve ali comprar um pedrisco. E isso é terrível. Porque se você vê lá, o cara te oferece. Ah, não. Eu te pago a mais. Porra, cara. Você tem que pensar. Por que o cara vai me pagar a mais? Uma coisa estranha aí. Que se ele puder, ele viaja de graça. Mas ele quer pagar a mais. Ele quer pagar a mais. Por que? Isso é bonitão. Porque os acordos, óleo. É. Então, tem que ter esse semancórdão. Falar, não, mas peraí. Entendeu? Então, a segurança, ela é em primeiro lugar, mas infelizmente... Na PLP-12, trata de segurança? Não, a PL-12, ela não fala em segurança. A PL-12 não fala nada sobre segurança. Não tem um ponto de segurança. Não tem pontos. Nem no novo relatório aqui do Augusto Coutinho. Ela não fala sobre segurança. Ela fala sobre alguma coisa que as plataformas têm que ter. Como, por exemplo, a Selfie agora, do passageiro. Fala sobre isso. Mas, sobre segurança, inclusive a sua proteção de segurança, não tem. Não tem nada. As responsabilidades que os aplicativos deveriam ter, porque o passageiro é da plataforma, né? Elas sempre falam isso. O passageiro é meu, o passageiro veio através da minha plataforma, então, ela tem que ter responsabilidade. Mas é isso que eu estou falando. A Uber ser só intermediadora, tira essa responsabilidade dela. Você quer ver o negócio? Não seria de bom tom, não seria ótimo que as plataformas adquirissem o botão de pânico que não fosse no celular, para que você pudesse, embaixo do banco, com a mão esquerda aqui, você acionar uma autoridade. Mas isso, com o custo da plataforma, sem custo nosso, seria o ideal, mas ela não vai fazer isso. Jamais. Inclusive com o projeto de lei. Jamais. Por quê? Porque não é a responsabilidade dela. Não, não. Eu sou melhor intermediário. Se você quiser pôr um botão de pânico, você põe. E fica à vontade aí, ó. Você acha que é importante? Põe. Mas eu não vou fazer. Quer dizer, sabe? Então, aí eles colocam algumas coisinhas no aplicativo aqui para dizer que tem segurança. Olha, nós fizemos isso. Eu fiz um vídeo para você ligar para a polícia, que isso tinha que dar cinco toques no celular. Mas como que você vai ligar para a polícia no celular? Você tem que fazer um treinamento, vou colocar uma introdução aqui para ver como funciona para ligar para a polícia. Você tinha que fazer mais coisas através do aplicativo do que se fosse se você fechasse o aplicativo e colocasse emergência. E isso tudo numa situação em que você está ali, né, dentro do carro com alguém. Você já passou alguma coisa assim, São Paulo? Não, eu já evitei. O Robson falou muito bem e eu já evitei. Por quê? Porque eu me antecedi. Entendeu? E outra, posicionamento de pessoas dentro do carro, cinto de segurança. Tudo isso eu vejo. E outra coisa. Tudo isso eu falo em meus vídeos. Quando você vai buscar um passageiro, que nem eu trabalho à noite, eu paro antes, eu vejo o passageiro andar, eu vejo se tem volume na... Mas tudo isso são coisas que a gente vai treinando. Tem algum volume na cintura, eu vejo os olhos do passageiro. Cara, os olhos do passageiro não tem como. Entendeu? Eu estou olhando aqui para você, para o teu olho, eu estou vendo que você está tranquilo. Você não está mal intencionado. O cara mal intencionado, ele olha para o canto assim, ó. Ele não olha diretamente para você. Ele fica assim, ó. Eu tenho a informação que você não conhece, acho que você não sabe. Eu vou falar aqui, acho que em primeira mão. Eu fui policial militar 23 anos. 23 anos. 23 anos policial militar. Na rua. Nosso balda. Em São Paulo? Nosso balda aqui. Aqui? Aqui, em Pelas Cabas. Então, quando a gente fala em segurança, eu tenho uma experiência ímpar, a respeito de segurança pública, e como os olhos falam. Comportamento. O tirocínio policial que eu aprendi durante esses 23 anos na Gloriosa Polícia Militar, do estado de São Paulo, a gente aprende a olhar a postura, os olhos, o comportamento. Quando o cara cisca, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. Antes do... Antes. Antes do destravar a porta. Antes. Antes do destravar a porta do carro. Né? Então, como é importante a gente buscar conhecimento nessa área da segurança? Eu tinha uma experiência de 23 anos e tal e tudo mais. Mas, para quem não teve essa oportunidade igual a minha, tem vídeos no seu canal, tem vídeos no canal de outros motoristas. Porque cada cidade tem a sua particularidade a respeito de segurança. Rio de Janeiro é um universo à parte. Sim. Né? Então, aqui, eu acredito que seja praticamente idêntico a Sorocaba, onde você trabalha. Sim, é. É idêntico, sim. Então, você precisa aprender. O motorista novo, você é motorista novo, que quer começar nessa atividade de trabalhar com os aplicativos. Só ter conhecimento. Busque em conhecimento. E nós temos um projeto aqui, né, Rob? Para isso aí, né? A gente tem um projeto aqui, a gente está em contato com a prefeitura, para a gente tentar implantar a profissionalização dos motoristas de aplicativo. Pô, que bacana. Então, treinamento, necessário. Treina um dia. Direção ofensiva e defensiva. Necessário. E eu já tenho... Eu tenho vídeos sobre direção defensiva. Eu vi, já. Tenho também. Um dos nossos professores, um dos nossos professores, é um sargento da Polícia Militar, um primeiro sargento da Polícia Militar, ele é instrutor, professor de direção defensiva, direção segura, do pessoal do BAEP. Daqui da nossa região. Inclusive, eu tenho vocês aqui também. Ele é um cara inteligente, pessoa de excelente qualidade, um cara centrado, culto, equilibrado. Então, ele falou, Robson, eu ajudo os motoristas de aplicativo. Por quê? Porque eu estou contribuindo para a segurança da cidade. Como o meu trabalho é segurança na cidade, eu estou contribuindo para que ocorrências diminuam, para que vítimas, para que eles não se tornem vítimas. Então, eu estou apoiando esse projeto seu, estou à disposição e criamos, inclusive, uma grata curricular junto com ele. Muito legal. E estamos oferecendo, conversando com a Secretaria, com a Prefeitura. Novidade em livre. A gente precisa profissionalizar esses motoristas. Sim, sim, precisa. Porque não importa quem cometeu o acidente, mas o que importa é evitá-lo. Evitá-lo, né? Evitá-lo. É o princípio da direção defensiva. Você está de moto, você vai passar uma roupa referencial, a mão é sua. Vem vir num carro, pare. Porque depois que aconteceu, não adianta, você já se machucou, não importa quem está errado, você já está machucado. Essa propriedade. Se você tiver passageiro, então, aí piorou. Piorou. Piorou ainda. Pensar nos outros, né? Pensar nos outros também. E aí a gente, quando está alinhando com isso aí. Samuel, a PLP, vamos voltar aqui para a PLP 12. Sim. Fale para mim, meu amigo, existe essa possibilidade dessa PLP passar? Ser aprovada. Ser aprovada? O que você acha? Você, como um cara que lê muito sobre ela, está acompanhando diariamente o caminhar dessa PLP no Congresso. O que você disse é o seu, eu estou com medo. Então, sim e não. Explique para a gente. Vamos lá. Sim. Por quê? O governo quer muito, ele já está isso na pauta e eles precisam muito disso. Então, eles querem que passe e os deputados, senadores, tem lobbies, tem conversas, tem contatos e eles vão forçar, vão forçar. Eu sempre falo do goela abaixo. Eles vão forçar. Entendeu? Democracia? Não. Vão fazer com que passe. Certo? Pode ser que tire mais uma coisinha aqui ou outra ali. Mas o principal do PL, que é a coluna, que é do pagamento do INSS, Uber com mérito intermediário, nós como autônomo, sem autonomia, tudo isso é o principal para Uber, para o governo, para o sindicato. Então, está tudo bom para eles. Eles vão forçar a goela abaixo e os motoristas vão ficar aí, do jeito que está. E você acha que... Então, sim e não. Sim e não. Estou falando que sim. Pode ser que seja aprovado e passe. Mas, a gente ainda está... Por isso que nós não fizemos nenhuma manifestação, que eu acho que você deve perguntar sobre isso, mas eu já estou falando. Por isso que nós não fizemos manifestação ainda. Eu estou em contato com lideranças. Eu não me considero lideranças, mas eu tenho muitos contatos com lideranças que estamos aguardando. Por quê? Porque a gente ainda acredita que na Comissão de Constituição e Justiça pode ser que ela barre. E se ela barrar ali, ela pode travar. Ela pode não seguir, não prosseguir. E daí, vai ficar para o ano que vem, porque também agora já vai entrar as eleições de vereadores, etc. Já vão estar ocupados com outras coisas. Então, vamos ganhar um tempo. Pode ser. A gente acredita que isso pode acontecer. E também, o que está acontecendo? Muitos deputados se declararam a favor dos motoristas. Porém, a gente já sabe que lá dentro da Câmara tem deputados que não querem nem ouvir mais falar de projeto de lei. Porque foram... Teve motoristas que criticaram os deputados, xingaram, ofenderam. Então, eles falaram assim, ó, quer saber de uma coisa? Chegar um dia, eu voto e pronto, acabou. Mas não quero mais conversa com motoristas. A gente errou um pouco nesse sentido. Gente, o pessoal foi lá, não precisava disso. Porta de experiência. Não precisava. O que tem que ser é dialogado. Não adianta eu chegar na sua cara, apontar o dedo e falar, você é um vagabundo. Não vai ajudar em nada. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que discutir o projeto. Falar, olha, esse projeto não presta por causa disso. É isso. Não. A pessoa chegou lá e ofendeu. Então, deputado, eu não quero nem saber de motorista. Então, isso é um risco que a gente está correndo. Entendeu? Então, tudo pode acontecer, meu amigo. Só que, também, as lideranças estão aguardando. Se tiver um negócio que vai mesmo para frente, ainda assim vai ter a nossa manifestação. Sobre manifestação, o Lula já demonstrou preocupação. Vocês lembram quando a gente manifestou? Eu estive lá em São Paulo, em frente ao prédio da Uber. Eu acho que vocês chegaram a ver isso daí. Eu fomos lá. Estava lá no carro de som, em frente ao prédio da Uber. Aquilo ali, junto com outras cidades que fizeram o Brasil inteiro. Fizemos aqui também. Então, aquilo assustou um pouco o Lula. Falei, peraí, a gente fez um projeto para beneficiar. E eles estão manifestando? Ué. O Lula, tipo assim, se surpreendeu. Mas, no frigir dos ovos, ele não presta o projeto. Então, o Lula já demonstrou uma preocupação. Então, isso é bom. Mas, por que eles não ouviram motorista de aplicativo? Porque existe uma força maior. E eles são isso aqui. Motorista está aqui, ó. Eu vi também que na PL12, agora, continuou dizendo que o motorista é sindicalizado. E o motorista mesmo fala que não é... A próxima pergunta minha. Fale desses sindicaleiros. Não, o sindicato... O sindicato não tem, é sindicaleiros. O sindicato... É, então. Já começa por aí. Por aí. Mas, o sindicato é algo que está na Constituição. A partir do momento que a gente profissionalizar, a gente vem junto com a profissionalização, vem o sindicato. Vem uma entidade que vai brigar coletivamente. Então, isso é uma coisa que não adianta você falar que você não quer. É, que nós... A gente fala, né? Nós não queremos sindicato. Não somos representados por você. Por quê? São duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, pela Constituição tem que ter o sindicato. Certo. Beleza? Coletivamente. Se você tiver um problema, não vai resolver nada. Porque tem que ser um problema de numerosos motoristas. Da categoria. Da categoria. Então, seu problema você vai ter que resolver sozinho. Então, o sindicato vai brigar por todos, né? É o coletivo só. Coletivo só. Então, isso é uma coisa que tem que ter. Profissionalizou? Tem que ter o sindicato. Não adianta. Só que tem um porém. Quem são essas pessoas que estão lá na frente hoje? Quem foi que... De onde surgiu? De onde? É o que eu ia falar agora. Eu falei assim, ó. Quem que trouxe a representação deles? Eu nunca fui apresentado para o sindicato. Então. E outra coisa. A questão não é só isso. De onde que esse pessoal veio? É. A primeira pergunta é se fazer. Da onde que ele saiu? Hã? Da onde? Que até então ninguém sabia quem era. E uma coisa que eu escutei. Aí depois, depois disso, saíram de tal buraco aí. Saíram lá os caras lá do sindicato. Tá. E aí, sindicato? Eles não representam a categoria. Eles não representam os profissionais. Nós, como representantes da Associação dos Motoristas, nós brigamos pelo quê? Pelo que a gente quer? Não. O motorista fica para a gente e fala assim, ô, Robson, ô, Rony, ó. A gente precisa disso, disso e disso. Eu e o Robson catamos o que eles passam para a gente e vamos atrás aquilo para eles. O sindicato, o próprio pessoal que estava lá, estava falando. Pio, a gente está passando para você que é sindicalista, que a gente não tem representante. Mas estamos passando para você. Precisamos disso. Não importa que para você não é viável ou para o governo não é viável. Você tem que passar para eles o que a gente precisa. Ser representante. Eles estão perdendo uma excelente oportunidade de ir contra o governo e estar junto com a gente. Só que não, gente. Nós fomos lá, né? Em São Paulo. Sim, nós fomos lá em São Paulo. Você viu o que aconteceu ali? Nossa. Gente, eu vou falar para você passar. É um absurdo. Fala nos vídeos aí, quem quiser assistir. Foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Vergonhoso. Não foram para defender. Não. Foi para o São Paulo, uma briga. Para atacar o pessoal. Preparados. Preparados. Você percebe que houve uma orquestra quando o próprio Leandro, presidente do Sindicato de São Paulo, ele falou assim, a fala dele inicial, você pode pegar lá, está no vídeo lá. Eu fiz uma live, está lá. Ali você pode perceber que já tinha coisa. Porque ele falou assim, ó gente, nós estamos aqui. Eu sou presidente do Sindicato e nós viemos aqui para a gente estar junto. O que a gente quer é que todos vocês estejam com a gente. Então, aqui o nosso assunto vai ser discutir sobre o projeto, mas nós estamos juntos. Naquela fala, no meu entender, ele já se caguetou que ia vir bomba. Dos caras que estavam lá. Nós estamos aqui para o nosso propósito. Então, meu amigo, ali eu já percebi, vai vir bomba. E outra, muita gente do Sindicato, coisa que não acontecia até então, né? Eu percebi que você estava brabo, Samuel. Eu vi que você estava todo equipado. É. Parece o deputado. Não, eu fui de interno. Eu olhei assim, eu falei assim. Não, eu olhei o deputado ali, eu olhei o Samuel. Eu recebi convenção especial, você vai vir aqui, você vai falar. Você vai ter Samuel. Mas sabe qual é o problema, Samuel? Eu queria falar a verdade para você? Sabe por que eles estavam segurando você para cortar? Porque você fala a verdade. É, então. E você não fala a verdade sem conhecimento. Você fala e você prova. A maioria dos motoristas... O pessoal queria cortar você disso aí. A maioria dos motoristas... Eu quero parabenizar aqui todos os motoristas que falaram lá. Sim. Na audiência pública de Brasília. Em São Paulo. Se prepararam, estudaram, leram, fizeram os apontamentos e fizeram questionamentos. Vocês estão de parabéns. Sem acusar ninguém ainda. Sem ofender ninguém. Isso, isso. Foi mesmo. E foram tecnicamente... Foi mesmo. Apresentaram as questões tecnicamente. Olha, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Outra coisa que eu achei estranha foi assim. Nós levamos uma equipe de trabalho com a gente. Chegou lá a nossa equipe de trabalho e estava posicionada para nos filmar também, para a gente poder ter conteúdo para passar para o motorista. Daqui a pouco sumiu a nossa equipe. Eu olhei e a nossa equipe estava do lado de cá, no fundo, em cima da gente. Eu falei, ué, mas e agora? Cara, aí que eu fui ver, se nós estamos lá para lutar pelos mesmos direitos, chegaram lá, separaram todo mundo. Não. Ah, e você que está a favor, que quer ajudar o sindicato, fica na esquerda ou na direita. Eu acho que isso foi necessário pela segurança. É, eu vi que eles estavam bem afoitos, né? É, mas porque eles foram com outro propósito. Foram outro propósito. Estavam bem afoitos. E o engraçado é que o pessoal do sindicato parece que eles não tinham... Parece não, estava bem nítido. É. Que eles não tinham conhecimento de nada. Não, e não tinha preocupação com a PL. Não, 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 não. Não falaram nada sobre a PL, eu não vi nada. Olha, eu falo para você, a pessoa que é motorista entende que não dá certo essa PL, mas tem que ser motorista para entender, cara. Tem. Ou está com a gente aqui entendendo, mas se não, meu amigo, eles não estão preocupados. Segundo o que eu ouvi falar lá, nos bastidores, não sei se é verdade ou não, que metade dos sindicamentos que estavam do lado de lá, trabalham com o sindicato. Então. Que estavam lá. Eu não sei, eu não conheço o sindicato, não sei quem trabalha lá, mas eu falo assim, viu, o pessoal tudo trabalha com o sindicato. Então, ou seja, ou seja, tudo bem o sindicato, vai brigar pela categoria? Sim. Então, mas você vai pôr o presidente do sindicato, você vai pôr, eu vou pôr, o motorista vai eleger. Quem nos representa. Quem nos representa? Fulano e tal. Falaram até do Aderso lá, né? Falaram. Barba, você vai ser. É. Então, mas tudo bem. A maioria dos motoristas vai eleger ele, legal, ou que seja outro, mas tem que ser eleito pelo motorista, para brigar pelo motorista, porque não do jeito que está. Que o próprio governo falou, ó, vem cá, você vem aqui, você vai... As associações nos municípios, quero mandar um abraço por todos os presidentes, diretores e associações de motoristas de aplicativo, eu sei que vocês trabalham, porque a gente trabalha muito, muito, cara. Inclusive vocês que forem presidentes de associações da nossa região, que não tiver o nosso contato, entrem em contato pelas redes sociais, eu quero ter contato com vocês, eu quero montar junto com vocês uma força sindical, não, uma força de associações de poder dos motoristas, nos unirmos, fazer uma coisa regional. E se vai sentar aqui para conversar com a gente. Senta aqui com a gente. Opa, então nos procurem. Samuel, qual associação, ela está do lado dos motoristas, os diretores da associação são motoristas de aplicativo, para no posto 24 horas, para nas padarias 24 horas, para em qualquer... Sabe? E troca ideia, e conversa, e ouve os motoristas e sabe a necessidade. E as associações trabalham em prol dos motoristas, buscam a secretaria de trânsito do seu município, busca a prefeitura para conversar, busca parcerias com empresas para melhorar a vida do motorista, trazer qualidade de vida para o motorista, para que ele possa curtir um momento com a sua família, para ele trabalhar menos. Então, a associação tem esse papel. A associação tem esse papel. Sindicato, cara, deveria ter o dobro de responsabilidade que uma associação tem. Com certeza. E ganha para isso. 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 Aí a gente fala assim, ah, mas o sindicato está na Constituição e ele tem que representar, não é a associação que vai representar o motorista numa discussão de... Tem que ser o sindicato. Pô, legal, tem que ser o sindicato. Mas esse que foi criado, esse que foi construído, esse não representa a gente. Não, e já era, já era. Já perderam a mão. Eles já perderam a mão. Eles não vão estar com nós nunca. Já mudaram a direção já. Já mostraram para que lado que eles estão. Agora eles estão por força, né? Estão. Por força maior. Por obrigação. Então não é esse o caminho. Se esses sindicaleiros quiserem uma aula de como cuidar do seu associado, do seu... Fica o convite para vocês que esse sindicaleiro quiser entrar em contato com a gente, quiser entender como funciona uma associação que protege e defende o motorista, quiser debater ou quiser vir aqui para se defender... A gente manda uma cartilha para vocês, viu? A gente manda uma cartilha. A gente manda uma cartilha. A gente manda uma cartilha. Venha para cá. A associação chama AMAP. A nossa chama AMAP. É a Associação dos Motoristas... Você é presidente? Sou presidente, ela é vice-presidente. Vou contar um pouquinho da história para você. A AMAP, eu conheci... Antigamente, em 99, quando ela começou, ela montava pontos de apoio uma vez por mês. Trazia um brinde para o motorista, uma lixeirinha. Escutava o motorista, tinha alguns apresentantes de escritório. Em 2017 para 2018, eu conheci um rapaz que participava da associação. E eu estava entrando. Eu falei, meu amigo, eu quero entrar nessa associação aí. Quero ver como funciona. Não conheci o Robson ainda. Ele falou, não, vamos lá para a associação, que você vai conhecer a associação. Cheguei lá, me apresentei, comecei a conversar lá, como que era a minha pessoa e tal. Vamos trabalhar, vamos. Aí, acabei entrando na associação. Conheci a associação, como ela funcionava. O que ela fazia, o que ela defendia, o que a gente aprendia. A gente dava treinamentos, dava treinamentos. Chamava o pessoal para fazer conversa. Nós tínhamos um escritório fenomenal também na época. Nós tínhamos uma casa aqui na área central da nossa cidade. Na verdade, minha esposa quase me mandei embora de casa. Eu fui lá e aluguei a casa, cara. Eu tinha uma despesa de quase 5 mil por mês. O que eu fiz? Eu tinha uma empresa. O que eu fiz? Vou criar um co-work, espaços compartilhados aqui, na sede da associação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os parceiros dos motoristas para as salas aqui da associação. A favor do motorista e eu não sei o que é com a gente. Tinha psicopedagoga, tinha esteticista, tinha psicóloga, tinha maçoterapeuta, tinha reiki, yoga, yoga, tinha yoga duas vezes por semana. Cara, fenomenal. Hipotólogo. Aí, olha só o que aconteceu. Fechei o contrato dia 15 de janeiro e em março veio a pandemia. Nossa. Meu amigo, aí para reestruturar de novo levou tempo. A gente ficou um ano, o contrato era de um ano do imóvel, que meu filho faz economia na Europa. A gente trouxe ele para cá e ele falou, olha, vamos fazer umas contas aqui. Ele falou, fica com a casa que é melhor ficar do que entregar. Falei, fica com a casa e vai tocando. Então, a gente criou uma estrutura bacana para os motoristas do aplicativo. E hoje nós temos um escritório, nós temos um espaço para receber os motoristas, não com aquela magnitude, mas um espaço confortável. Cafezinho, água gelada, bolachinho. E nós temos, nós estamos buscando parcerias na cidade, estamos sendo bem aceitos. A prefeitura do município tem nos ajudado e muito. A Secretaria de Trânsito tem disponibilizado para a gente espaços quando tem grandes eventos na cidade. Sim, isso é importante. A gente entra em contato e ela cede alguns espaços para que a gente possa embarque, desembarque, em locais que o motorista não conseguiria entrar se não tivesse essa parceria com a prefeitura. É mais próximo da saída, mais próximo da entrada, é um espaço com mais segurança. Então, a gente tem um relacionamento muito bom com a prefeitura, mas é uma associação. Uma associação que defende somente, é bom lembrar que a associação defende somente os associados, não defende todos os motoristas. Então, é claro que a gente vai buscar melhoria na mobilidade, embarque e desembarque aqui na área central, que é difícil de acontecer. A gente está buscando alguns espaços. Sim, por um todo, né? Então, a gente luta para todos. Categoria inteira. Mas, os associados realmente têm uma... Bem mais privilégio. Tem um amparo, né? Bem mais amparo. Agora, a gente fica triste porque que uma associação pequena, igual a nossa, que os diretores estão lutando, correndo, trabalhando. Às vezes, para de ganhar dinheiro com corrida para participar de reuniões com empresas, para trazer benefícios para os motoristas. E o sindicato, que é apoiado financeiramente... Tem um financeiro, que é apoiado pelo governo e não faz nada, é luta contra a gente, cara. Porque aqui, assim, tudo que a gente tem de gastos, geralmente, sai do bolso meio do Robson. Pois é. A gente tem buscado parceria que tem nos ajudado. Auxiliado bastante. Mas, mas, o sindicato... Não vou falar sindicato, vou falar sindicaleiros. Sindicaleiros. Porque eles não têm carteira sindical, então não é sindicato. Ah, mas eles estão correndo... Não, peraí. Não é... Não funciona assim também. Ser não é ter ainda. É. Tem que contestar. Então... E luta contra a gente. Sim, já demonstraram que estão aí a favor de tudo que o governo está fazendo. E isso está prejudicando, inclusive, né, o motorista, né? Mas, será que a gente... Você ainda acredita que essa PLP-12 vai barrar ainda? Eu já estou assustado ainda. Cara, eu acho que o Samuel falou uma coisa muito importante para a gente. Primeiro, vamos esperar qual vai ser a posição das lideranças. Vamos, podemos dizer assim. Se a liderança falar, ó, vamos para a rua, a gente vai para a rua. Por quê? É isso que eu ia falar para você. Sim, sim. Todo político tem... E eu estou acreditando que dessa vez vai ser muito forte. Vai. Se a gente realmente for, sabe por quê? Porque a gente já vem preparando o motorista lá de trás. Sim. Eu mesmo estou sempre falando, calma, gente. O pessoal fica pedindo. Se você entrar lá nos comentários do meu último vídeo... Todo mundo tem que parar. Todo mundo falando, quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser? Ou seja, o motorista, ele já vem com essa mentalidade. Vamos ter que parar. Vamos ter que parar. Então, eu acredito que vai ser muito forte. Gente, eu quero lembrar vocês que... Eu acredito que vai assustar o governo. Então, ele que se cuide. Porque, ó... Porque a popularidade... É um milhão... E eu já falei isso aí. Um milhão e meio de motoristas. Põe quatro. Vezes quatro. Vezes quatro. Né? Você, como pai de família, vamos dizer que seja quatro. A minha família é quatro. Eu, minha esposa e meus dois filhos. Ah, mas aí eu tenho o meu tio, minha tia, meus primos. Não, mas eu estou colocando quatro. Tá, tá. Certo. Então, um milhão e meio vezes quatro. Então, isso assusta o governo. Porque são eleitores. Claro que são. São eleitores. Opa, peraí. Ano de eleição. Peraí. Que história é essa aí? Então, ele está meio assim, sabe? Mas estão insistindo. Estão insistindo para ver até onde vai. Então, eu vou falar para vocês. Vocês, motoristas de Piracicaba. Acompanhem nossos canais. Fiquem olhando o que a gente está fazendo. O que a gente tem lutado. A gente está de acordo com as áreas sindicais mais... Sindicais não. O pessoal mais amplo do conhecimento que está lá acompanhando. O Samuel está nos acompanhando também. Para a gente trazer essas informações. Que nós temos que ser cada dia mais fortes em Piracicaba. Você, motorista, tem que nos acompanhar. Se nós tivermos que fazer uma paralisação, nos auxiliem. Parem. Gente, se você parar um dia, não vai te fazer falta. Porque se essa PL12 for aprovada, geralmente você vai ter que parar de trabalhar. Você não vai conseguir mais trabalhar. Então, nos acompanhem. Tem uma pergunta aqui que está chegando. Tinha me passado essa... O Rodinei. Ele fala assim. Como essas mudanças afetam os motoristas que já estão na ativa? Eu acho que ele quis dizer essa mudança... Então, é legal. Essas mudanças do PL, né? Que vai vir. Como que vai afetar o motorista? Cara, é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar de motorista aí. Que as mudanças, mesmo com o PL não aprovado, já estão acontecendo. Sim. Os 32% já estão acontecendo. Então, olha aí. Já está afetando. Não tem ainda a lei. Mas a Uber, a 99, eles já estão fazendo as suas programações. Para ir incutindo na sua cabeça. Que quando chegar a lei, você já sabe como que é. Você já está enquadrado. Ah, não mudou nada. Era do jeito que você está dando. Ah, eu não percebi a diferença. Por quê? Porque ela está vindo devagarzinho. Ela está vindo. Vem impondo as coisas ao pouco. Você pode perceber que valores de viagem mesmo... Muita gente me manda aqui valores de uma hora com 32 reais, exatamente. Não, mas ficou muito nítido. Então, cara, isso é muito prejudicial. E não é só isso. Eu não sei se vocês viram. Eu fiz um vídeo tem uns dois dias aí. Onde a Uber está perguntando para você por que você parou. Isso não é de hoje, mas a 99 fazia também. Mas agora está mais nítido. Ou seja, para enquadrar você. Por quê? Você não vai ganhar somente de quando você aceitar a corrida até deixar o passageiro no destino. É só esse momento. Tem colegas nossos que estão falando assim... Beleza, em vez de eu fazer a viagem a 5 minutos, 10 minutos, eu vou levar 20. Eu vou levar 15 minutos. Não vai ganhar nada. Você acha que você vai conseguir fazer isso? Sendo que a Uber já está na programação dela. Você aceitou? Aceitei. Então, a tua viagem leva 7 minutos, tá? Beleza? Se for 9, problema seu. Espera aí. Por que que levou 9? Entendeu? Eu estou pagando pelo 7. E uma vez ou outra ela vai aceitar. Depois ela vai começar já. Entendeu? Então, a Uber já está enquadrando nós. Já está enquadrando. Não adianta você fazer viagem a 20 por hora, meu amigo. Você acha que... Não, é porque eu fazendo viagem a 20 por hora, eu não preciso fazer muita viagem. Porque eu vou estendendo o tempo e aí eu ganho sem gastar meu carro. Só que não vai dar para fazer isso, meu amigo. Porque ela já está ali, ó. Viu? Espera aí. O que aconteceu? Por que que você parou? É complicado, hein? Meu, algoritmo dando ordem para você como se fosse um chefe dentro do seu carro. Dentro do seu carro. Já está acontecendo. Então, a resposta aí do colega... Nathanael. Rodinei. 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 A resposta dele é o seguinte. Já está acontecendo gradativamente. E vai influenciar muito. Só que você já vai estar enquadrado. Então, não vai ser um susto para você. Parei de trabalhar porque assim não dá. Não vai ser. Porque ela já está vindo. E aí você vai se acostumando. Ó, agora Nathanael. Então, se o novo texto, o novo texto aí, for realmente aprovado, corremos o risco de ser expulso das plataformas se não as obedecerem? Tipo, o novo texto ainda continua na... Sim, continua. Mantém aquela conversa do primeiro texto lá do artigo 15. Sim, ele manteve. Nos dois relatórios do Augusto Coutinho ainda, ele manteve que para você ser excluído, você tem direito de defesa. Ele manteve para exclusão. Agora, eles estão contando ali como cinco dias para você se explicar. A Uber vai mandar uma notificação para você. Você vai ter cinco dias para você se explicar. E a Uber tem dois dias para resolver. Entendeu? Então, tem prazos agora. Não vai ser mais os 15 que a Uber aplica hoje. Hoje, a Uber diz assim, você teve um problema. Bloqueia. Vai resolver em 15 dias. Pode ser que demore três, sete... Até 15 dias. Até 15 dias. E aí, ela devolve a conta para você. E você que tem esse conhecimento mais amplo do nosso, e aqueles que já estavam quatro, cinco anos bonitos, não tiveram resposta até hoje? Então, isso aí é pela justiça. Porque é o seguinte, é... Isso funciona então para aqueles que foram bonitos agora recentemente. Apesar de que... Apesar de que existe um enquadramento de lei, né? Vocês são conhecedores mais do que eu sobre lei. Quando é para beneficiar a lei, pode retroagir. Então, eu não sei se nesse caso vai ser aplicado. Mas, pode acontecer uma revisão de contas. Sim. Mas eu falo uma coisa para você, meu amigo. É melhor na justiça. Sim. Porque aí você consegue outras coisas mais. Você consegue ser indenizado para ficar esperando a Uber devolver a conta para você e tudo certo. Sim. Sendo que você ficou quatro anos parado, eu não resolveria amigavelmente mais. Eu resolveria na justiça. Nós temos bastantes amigos que estão assim nessa situação. Até porque existem outras coisas, indenização e tudo mais. Mas, pode ser sim que a lei retroaja para beneficiar. E ela faça uma revisão de contas. Pode acontecer. Tá. Ô, Samuel, manifestação, paralisação, é possível acontecer um futuro bem próximo? O que você... Não. Paralisação e manifestação, ela vai acontecer. Principalmente se eles insistirem com os passos que vêm sendo dados. Os passos aí, está caminhando o projeto de lei. Ele está caminhando. E a Uber está um passo à frente, né? Ou milhares de passos à frente. Porque, para a Uber, se o projeto de lei passar, legal. Legal. Agora eu faço tudo mediante lei. Se o projeto de lei não passar, legal. Eu faço do jeito que eu quiser. Então, para a Uber, meu amigo. Com lei ou sem lei, para ela é melhor. Você entende? Ela não está preocupada. Então, ela está um passo à frente. O que a gente precisa? Que o Rony acabou de falar aqui. Associado, venha para a associação. Conversa, se una. Você sabe que para você vencer uma guerra e que você está sofrendo danos, você precisa se ajuntar. Você precisa estar protegido. Para se proteger, você tem que estar próximo um do outro, junto. E é aí que entra a união. Que é difícil. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Nós vamos ter força para poder lutar pela categoria. E a gente tem buscado isso. Foi o que eu falei, que eu comentei no começo com você. No início, éramos dois, três. Eu era louco. E assim foi indo, foi indo, foi indo. E hoje continuamos aqui. Então, isso tem crescido. E a gente precisa cada vez mais de ajuda de vocês. Precisamos nos unir cada vez mais. Não, e é muito fácil fazer uma paralisação. Por exemplo, você, Rony, você não gosta de se expor. Você não vai pegar teu carro e fazer uma manifestação. Você não faz isso. Ah, não, minha característica é essa. Desliga. Para de trabalhar. Desliga o aplicativo. Fica sem trabalhar. Olha que coisa. Fica com a sua esposa. Fica em casa. Almoça com ela hoje. Pronto. Quer participar? Será bem-vindo. Você não quer participar? Lógico. Só de ligar e parar. Lógico que o volume para ser mostrado, para aparecer, é volume na rua. Na rua. A nossa última manifestação que a gente fez, a gente se encontrou aqui no estacionamento, na Estação da Paulista, um lugar bem bacana. Bem próximo. A gente desceu uma rua movimentada aqui da cidade e paramos em frente à Câmara Municipal. Nós fechamos aquele quarteirão. Então, o caos, meu amigo. Foi criado um caos no trânsito ali, porque teve que fechar um dos quarteirões mais importantes aí, um dos mais importantes na cidade. Então, o trânsito ficou uma loucura. Pronto. Ficou uma loucura, ficou uma loucura. Então, isso causou um impacto positivo para nós, motoristas de aplicativo. Inclusive, o presidente da Câmara Municipal, vou mandar um abraço para o meu amigo Vagnão. Abraço, Vagnão. Nos recebeu lá. Os vereadores, naquele momento, estiveram lá na frente da Câmara, ouviram o nosso manifesto. Entregamos uma cópia do nosso manifesto para cada gabinete dos vereadores. Alguns vereadores não estavam, mas eles mandaram os seus representantes lá. Então, entregamos, fomos bem recebidos e tivemos a oportunidade de falar na tribuna popular aqui na Câmara Municipal sobre a paralisação. Fomos bem recebidos pelos vereadores. Muitos vereadores abraçaram a causa, parabenizaram a iniciativa e realmente foi muito positivo. Então, motorista de aplicativo, se organiza, com certeza, próxima manifestação vai existir, uma carreata que a gente vai fazer, porque é necessário. E o político, ele tem medo de uma sociedade organizada e vai para a rua. Aí ele fica, ele fala, opa, o negócio é sério. Quando o motorista se colocar no lugar dele, souber o direito que ele tem, o poder que ele tem e se colocar, ninguém vai fazer mais nada contra a gente. Só que ele tem que se posicionar. O motorista tem que ter posição, porque daí não tem quem lute contra a gente. Nem o governo, nem a Uber. Exatamente. Samuel, a gente está encerrando o nosso podcast. Que bom. O dia é até quatro horas da tarde. Passou voando, rapaz. Estou doido porque não tem perda a hora. Não, é mesmo. Vamos lá. É o seguinte, faça um breve fechamento da PL, do que o motorista pode esperar e do que nós, os motoristas de aplicativo organizado, devem fazer. Passa um. Bom, a primeira coisa é, motorista de aplicativo tem que ter conhecimento. Vai trabalhar com motorista de aplicativo, não faça simplesmente entrar no carro, ligar Uber e fazer tudo o que aparece. Então, busque conhecimento. Você tem que ter conhecimento, meu irmão. Você tem que saber como as coisas acontecem. Participe de algum grupo, dá uma olhada ali, conversa com o administrador do grupo e associações. Está aqui o Rony, está o Robson, o pessoal de Piracicaba. Em São Paulo, nós temos o Duda da Amaspi. Um abraço para o Duda aí. Que é um cara totalmente preocupado com a classe. Então, participa da associação. Se tiver problema, a própria associação consegue resolver. Em muitos casos, a associação já resolveu para nós lá em São Paulo. Nós tivemos problema sério em Sorocaba. A associação de São Paulo veio com o Duda, o pessoal veio ali. O próprio Marlon veio, resolveu para nós ali em Sorocaba. Então, o motorista, ele tem que estar participando das coisas que acontecem sobre motorismo de aplicativo. Aí eu sei que o motorista vai falar assim, ah não, mas eu faço de vez em quando. Ah não, mas eu só desloco. Eu tenho outro serviço. Não, é disso que a Uber está se valendo. Dessa falta de conhecimento, do motorista faz tudo e outra coisa, gente. Eu não sei se o pessoal aí sabe. Quem me segue já sabe. Viagem, menos do que R$2,00, não adianta fazer. O KM, menos do que R$2,00 o KM. Por quilômetro. Menos do que R$2,00 por quilômetro. É inviável. Inclusive, para você buscar o passageiro. É inviável. Ah, Samuel, aqui não tem. Aqui é só R$1,30, R$1,40. Analisa. Vê que carro que você está. Quanto que você está gastando. Se você está indo buscar o passageiro muito longe. Então, conhecimento é tudo. E, lógico, pensando na segurança sempre. Sobre o projeto de lei 12, 2024, acompanhe a gente. Está aqui agora o Robson com os podcasts. Está aqui o Rony mostrando, informando. Informação é importante. Então, acompanhe para vocês saberem de tudo. E a gente, nós, o canal Falando de Aplicativo, estamos falando tudo sobre as regulamentações dos aplicativos. Isso é bem importante para nós. Porque, eu falei, a Uber está um passo à frente. O governo está um passo à frente. E nós estamos aí. Mas, só que a gente vai dar, assim, né? A gente vai para cima. A gente vai lutar. Não vai deixar barato, não. E, eu quero também, aqui, já, parabenizar vocês. Obrigado, Samuel. Dizer, mais uma vez, que eu estou muito honrado. Estou muito honrado. Obrigado. Participar do Pira Drive aqui em Piracicaba. Cidade linda. Peguei um dia lindo também, aí, né? Maravilhoso. Vai passar no Rio. Eu não conheci o Rio de Piracicaba. A gente vai passar no Rio de Piracicaba. Ah, legal. Rio de Piracicaba, famoso. Rio de Piracicaba, hein? Vamos almoçar, vamos dar uma volta ali. Você vai conhecer o Rio de Piracicaba, você vai conhecer o carro da nossa cidade, hein? Poxa. Você vê como é bonito isso aqui. Legal, cara. A gente quer enxergar a vez melhor. Legal. E, sempre que vocês quiserem, eu sempre falo com o pessoal lá do Resena, eu já fui três vezes lá. Sim, no Éder. Três vezes, né? No Éder, lá. E no Ronaldo. Eu falei pra ele, ó, não me chamem. Porque se você me chamou, vem. Verdade. É legal. Então, chamou, vem. É bom saber, porque se vocês vão precisar também, nós vamos chamar também. Legal. Isso é bacana. Parabéns, cara. Parabéns. Nosso primeiro podcast, essa oportunidade que a gente está tendo agora aqui na nossa cidade, oportunidade ampla, que a gente se abraçou aí, o Robson está fazendo aí. Nós também estamos muito gratos por essa oportunidade aí. O pessoal de tê-lo aqui com a gente também, essa oportunidade de estar conhecendo mais, poder conhecer mais sobre o seu conhecimento, trazer esse conhecimento para o motorista. Sim, sim, importante. E para os motoristas que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Entre nas nossas redes sociais, o Pira Drive, está lá no Instagram, no YouTube. Curta, compartilhe esse podcast. Vai ser maravilhoso. Conhecimento aqui na região de Piracicaba, Pira Drive. Muito obrigado a todos. Tchau, meus amigos.